Foram anunciadas hoje novas trocas de ministros no governo federal. A gente volta ao Palácio do Planalto ao vivo com o Paulo La Sálvia. Paulo? Bem, Aldilei, as mudanças foram confirmadas na tarde desta sexta-feira pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. O deputado federal, Ricardo Berzoini, que já foi ministro da Previdência Social e do Trabalho no primeiro mandato do ex-presidente Lula, vai assumir a Secretaria de Relações Institucionais no lugar da ministra Ideli Salvat. Já a ministra Ideli Salvat vai para a Secretaria de Direitos Humanos no lugar de Maria do Rosário, que desde o começo do governo da presidenta Dilma Rousseff esteve à frente da Secretaria de Direitos Humanos e agora volta para a Câmara dos Deputados para reassumir o mandato de deputada federal pelo Rio Grande do Sul. A posse dos novos ministros está marcada para terça-feira da semana que vem, às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu a lealdade, dedicação e competência de Maria do Rosário durante todo o tempo que esteve no governo e disse acreditar que Maria do Rosário vai continuar contribuindo para o país. Aldilei? Obrigado novamente, Paulo, pelas informações. Obrigado. Obrigado.